Catilene, fala pra nós aqui do Guia Cidades MS, tá visitando a tua cidade e descobrimos aqui que as tuas obras, essas telas, que a tua loja é muito bonita, tá de parabéns. Fala um pouquinho pra nós como tu começou a pintar. Ah, tudo começou quando criança ainda, os dons artísticos, né, desde criança eu já tinha tudo que via, queria criar, fazer artes, né. E há pouco tempo eu pinto, já tem uns 5, 6 anos que eu pinto e já hoje tá virando já trabalho, né, começou como hobby, hoje já é um trabalho e foi assim, tá surgindo dessa forma. Aí tu começou com esse trabalho, tu resolveu abrir uma loja aqui em Miranda pra divulgar esse teu trabalho. Sim, aí eu, na loja, além das minhas telas, né, tenho outras obras de outras pessoas, os artesanatos e vários artigos, né, da artesanal. Catilene, fala um pouquinho desse trabalho artesanal que tu tem na tua loja. Então, além das telas, nós temos também esses materiais, são tapetes feitos à mão, que são crochê, as almofadas também, trabalhadas com crochê, você pode encontrar com fuchico, pode encontrar com pedras, chinelinhos com pedras, trabalhado em pedras, em fuchicos, em outros materiais. Ó, esses daqui são trabalhos, essa é uma carteira, trabalhada em tecido, com pedrinhas, fuchiquinhos que são chuchinhas, lápis, todos com fuchico, trabalhado em tecido. Agora de volta às aulas, os cadernos, uma boa lembrança. Uma pochetezinha pra pôr lápis. O bolinho da vovó, que pode usar pra maternidade, bem trabalhadinho. Bem, vou mostrar algumas peças aqui. Esse é um painel, trabalhado, com técnicas também, aí foi posto dentro de uma caixa. Essa parte de cima é uma tela pintada, com esse casalzinho. Então eu faço também vários trabalhos infantis, nos painéis, nas telas, tanto no acadêmico, quanto no abstrato. Aí temos também os trabalhos pra decoração de quarto, com reloginhos, com vários materiais. Música Legenda Adriana Zanotto